Boa tarde, meu nome é Tainara Cristina Neto Santos, eu vim aqui apresentar o meu pedic intitulado Custos Hospitalares da Paralisia Cerebral no Brasil no ano de 2019, orientado pela professora Aline Martins de Toledo. Na introdução, a gente traz que a paralisia cerebral é uma das condições mais prevalentes na infância e que pode acarretar alterações motores, alterações de sensibilidade, cognição, comunicação, entre várias outras. As deficiências primárias e secundárias relacionadas à APC geram grande necessidade de atendimento continuado dos pacientes, ocasionando assim altos custos para a família e para o sistema de saúde. Fazendo assim a necessidade de estudos de custos da doença, para quê? Para possibilitar o norteamento de decisões racionais para a alocação de recursos do governo, bem como fomentar fontes de informação para o desenvolvimento de políticas públicas públicas de saúde e analisar a efetividade de políticas públicas já implementadas. O objetivo desse estudo, então, foi justamente estimar os custos hospitalares da paralisia cerebral no Brasil no ano de 2019. Nos métodos, né, a gente traz a amostra. Na amostra, a amostra foi de 2.282 crianças com diferentes sites de IPC, em que os custos diretos, eles foram estimados com base nos dados de pagamento lançados na IH, que é autorização de internação hospitalar, e o tipo do estudo foi o estudo de análise de custo de doença com a perspectiva econômica do SUS com o prestador de serviços. Nos resultados, né, nós fizemos o apanhado, e aqui temos os custos totais, tanto de serviços hospitalares como profissionais, né, que foram de 3.624.428,37, né, e aqui dividido entre serviços hospitalares e serviços profissionais, de acordo com o gráfico 1, como eu vou mostrar posteriormente. E aqui eu coloquei um ponto importante, que foram os altos valores destinados à terapia intensiva, né, a UTI, unidade de terapia intensiva, que foram cerca de 1.282.859,51 centavos. Aqui, nós podemos ver no gráfico 1, né, os custos totais, que foram já bem elevados, os custos do setor hospitalar, que a gente pode ver que realmente ganha uma porcentagem muito grande dos custos totais, e os gastos do setor profissional, que são bem baixos ali, chegando a menos de 600 mil. Bom, então, na discussão, a gente pode observar o alto custo dos serviços hospitalares em comparação com serviços profissionais, que é explicado principalmente pela elevada quantidade de áreas em unidades de terapia intensiva, né, nas UTIs, que corresponde a mais de 35% do custo total dos serviços hospitalares. Os elevados custos das UTIs, eles devem ser principalmente pelo alto nível de complexidade, grande quantidade de exames de alto custo, tecnologia avançada e equipamentos de suporte cardiorespiratórios necessários para o manejo desse tipo de paciente com PC. Então, concluímos que esse elevado custo direcionado à paralisia cerebral, né, no ano de 2019 no Brasil, e também a importância desse estudo para possibilitar uma análise crítica desses gatos, bem como uma melhor gestão financeira destinadas a essa condição que, como descrito aqui, acarreta altos custos para a família, para as famílias e para o sistema público de saúde. Obrigada.